Boa noite, pessoal. Estou vendo muita cara nova, né? E eu não sei se todos me conhecem, mas certamente pelo nome, já sabem que é Eri Velto. A Binério já foi, né? Agora é a hora da Binério, mas a Binério já foi. Para quem não me conhece, sou baiano e... E nós estamos lá trabalhando com a comunidade, estou acompanhado de mais três baianos, dos quais um é filho e os outros são chegados. São ovelhos, são irmãos em Cristo, o Zafai e o André. O Heber e o André estão vindo pela primeira vez. E o meu assunto é, eu estava estudando algumas coisas sobre família, e eu tenho sempre trazido esses assuntos aqui. É um assunto que tem me incomodado, onde eu me apego mais para estudar determinadas situações e, de vez em quando, a gente compartilha. E como vocês estão vendo aí o princípio da família 13, o sinal que a gente já fez o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E o assunto de hoje é casamento, uma parábola de Cristo e a Igreja. Esse é o assunto que nós queremos tratar e todos sabem que parábola é um quadro, é uma sombra de alguma coisa. Deus quer projetar algo para o futuro, então Ele mostra uma sombra. E na história bíblica, a gente vai ver muitas vezes Deus fazendo isso. Quando a gente chega lá em Coríntios, que vai ler sobre o primeiro Adão e o último Adão, a gente pensa que Deus criou o homem e a coisa se perdeu, mas Ele já tinha o último pronto para entrar em ação. Aí Paulo começa a dizer que primeiro vem o carnal para depois o espiritual. E aí Ele vem trabalhando nisso em todas as partes da Bíblia. Você vai ver isso, você vai ver Ele exemplificando coisas que Ele queria fazer. Quando Ele pede Isaac, por exemplo, Ele estava mostrando como mais tarde Ele haveria de salvar o mundo. Quando Ele pega José, faz passar por toda aquela trajetória e depois Ele livra Israel no período de fome. Então Deus sempre gosta de quadros, Ele vem trabalhando com isso. E por isso eu trouxe esse assunto do casamento como uma parábola, como uma parábola de Cristo e a Igreja, que é o casamento universal que nós esperamos com todo o nosso coração e nós nos empenhamos e trabalhamos por isso. Então, eu estava lendo um assunto sobre a mesa e dentro desse livro, a mesa, tem um comentário que a escritora fez falando de um certo comentarista chamado Eduardo Gibon. Ele fez um estudo e ele, na sua pesquisa, nos seus estudos, ele descobriu que a queda do Império Romano não aconteceu porque o poderio militar dos outros povos era maior do que o do Império. Não foi a política, o golpe mais esmagador que o Império sofreu não foi por causa do poderio militar de outras nações, muito menos do poderio político. E ele afirma, e ele é uma pessoa conceituada, porque todos os outros historiadores, depois dele, vem acompanhando e fez um estudo sobre outras nações, sobre outros povos, baseado nas pesquisas dele. E a conclusão que ele chegou foi que foram cinco coisas fundamentais. E eu não vou falar das outras quatro, mas a primeira me chamou a atenção. Ele disse que o golpe maior que o Império sofreu foi por causa do desprezo que ele teve à família. Foi o absurdo que se cometia dentro do Império com relação à família. E esse desprezo levou esse Império, que era muito forte. A gente conhece a história. Ele é dito em Daniel como aquele animal de ferro que esmiuçava. E tinha um poderio muito, é uma das histórias mais modernas. A gente conhece muito bem. E ele terminou caindo. Foi fragmentado por causa dessas questões familiares. E ele terminou caindo. Essa história é apenas para complementar algo que Deus já tinha visto lá em Malaquias. Quando Israel estava se lamentando porque Deus não ouvia a sua súplica, não atentava para os seus rogos, Deus então mostrou para eles que o problema era o que eles estavam no livro de Malaquias e mostrando que eles estavam fazendo pouco caso da família. Eles estavam divorciando, abandonando, maltratando a mulher, as suas esposas, as suas companheiras. E ele, em Malaquias, vamos ler aqui em Malaquias, vamos ver alguns textos aqui, que vai mostrar em Malaquias 2, 13. Malaquias, ele diz, ele vem, Malaquias vem falando assim, Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta e nem a aceitará com prazer da vossa mão. Aí eles perguntavam, por quê? Aí o Senhor responde, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí no verso 15 ele diz, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito. Isso é Malaquias 2, agora 15. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Então, Malaquias está levando uma exortação à nação de Israel por causa do descaso que ele estava fazendo com relação à mulher. E no verso 16 ele diz o seguinte, Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto guardai de vós mesmo, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Então, Deus está tratando com a nação por causa de um problema que estava havendo dentro dela. E era um problema que nós vemos na sociedade, na nossa sociedade do século XXI, e que ninguém dá muita importância. E muitas vezes nós, que estamos militando na igreja, talvez não tenhamos dado tanta importância assim. E isso foi a queda de muitos, muitos impérios e também um desastre que aconteceu em Israel. Mais adiante, Malaquias, ele, no capítulo 4, nos últimos dois versos, ele diz o seguinte, O Senhor, novamente falando por meio dele, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha, eu não venha, e fira a terra com maldição. Então, a última palavra, no Velho Testamento, é maldição. E maldição é uma coisa que nós vemos correndo solta na terra, só que nós achamos que isso não existe. E basta você quebrar uma aliança que você está cometendo uma maldição, está trazendo uma maldição. E, muitas vezes, a gente não importa, essa palavra é pesada, ela tem um jugo muito forte, e nós não gostamos dela mesmo, porque nós vivemos numa nova era, um novo testamento, no tempo da graça, então não adianta usar essa palavra. Mas aí vem o Evangelho de Lucas, a palavra termina com maldição, a última palavra, e aí vem o capítulo 1º de Lucas, verso 16, 400 anos depois, o Senhor vai fazer uma obra em Israel, e ele começa, Lucas começa narrando uma coisa interessante, no verso 16, ele diz o seguinte, parte do texto, Lucas 1, 16 e 17, Converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para si um povo apercebido. Então, a razão, Deus termina com maldição, falando em maldição, e começa mostrando que vai restaurar isso, a partir daquele momento, e a gente sabe que isso foi Jesus que realizou na sua estadia, aqui na Terra, no seu tempo, que está aqui. Então, por isso, nós vamos conversar um pouco sobre a natureza, aqui eu coloquei, vivendo uma parábola, porque é isso que, quando nós casamos, é isso que nós vivemos, cada um de nós casados vivemos essa parábola, e precisamos viver muito bem essa parábola, porque ela representa algo no universo. Então, muitos que precisam conhecer o que Jesus, o que Cristo vai ter, ou fazer com a sua noiva, precisam viver um casamento real, um casamento autêntico, onde essa parábola seja autêntica e verdadeira. E por isso que nós demos esse texto. Então, o texto básico, todo mundo conhece, é Efésios 5, 23 a 25, que diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo, então, começa a fazer uma analogia para mostrar o poder do casamento, como a gente deveria respeitar o casamento. Então, ele usa esse termo aqui. O marido é o cabeça da mulher. Ele está colocando as coisas na ordem, como Deus a criou. E, como a mulher, e é assim, como o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Isso está no verso 23. O corpo dele, e ele mesmo, é o salvador dessa igreja. Agora, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem submeter em tudo aos seus maridos. E depois ele diz, marido, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Agora, quando você ouve isso, você vai perguntar quando, em todo o mundo, alguém ia falar sobre o casamento desse jeito. Parece que Paulo foi tomado, ele foi tomado pelo Espírito e ele começou a trazer isso à luz, porque nenhum homem de sã natureza falaria isso. Mesmo porque na cultura dos palestinos, do povo antigo, e até hoje existe em alguma parte, a mulher não tinha muito valor. A mulher, lá no livro de Teoronome, fala assim, não cobiçará nem o boi, nem a vaca, nem a mulher do teu próximo. Então, colocou tudo na mesma... Por quê? Tudo no mesmo nível. Então, não tinha esse valor. Quando o Paulo... Quando o Paulo vem e fala isso, ele está tomando por base aquilo que Jesus fez. Jesus, muito pelo contrário, levantou, tirou a mulher desse labirinto e colocou em uma posição bem mais elevada. na verdadeira posição que ela deveria estar. E aí, Paulo vem e começa a complementar isso, mostrando o valor que tem essa parte que Deus criou. E por isso que ele usa desse termo. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o significado mais importante do casamento pode ser encontrado em duas palavras simples. como Cristo e como a igreja. Ou seja, o significado básico do casamento não é o prazer em si dos cônjuges. Nós precisamos ver o casamento como algo além disso aí. Além... Há algo acontecendo no universo onde o Senhor está trabalhando e mostrando, e querendo mostrar se a igreja não evangeliza, a igreja pode fazer bons casamentos, e as pessoas podem ver Cristo e a igreja naquele casamento que está sendo celebrado. Tem muitos cristãos que acham que o casamento é uma loteria, e isso é errado. Um cristão não pode achar que vai casar para fazer uma aventura. Ele casa porque ele está exemplificando o maior casamento que vai haver no universo de todos os tempos. Cristo e a igreja. Então, o casamento tem essa base sólida. O sentido final do casamento não é o próprio casamento. Não está no marido, não está na mulher, não está na descendência, nos filhos que vêm, mas está em Cristo e sua igreja. Por isso que ele deve ser olhado como uma parábola. Cristo e a igreja. O casamento é modelado em algo magnífico e aponta para algo magnífico. Cristo amou a igreja. E como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, a grandeza do casamento não está em que ele exibe algo indisivamente grande. Cristo e a sua igreja. Então, por isso que nós, os cristãos, precisamos olhar isso com respeito, com cuidado. Hoje, as pessoas, mesmo conhecendo a palavra, elas casam e descasam com o maior cinismo. Pessoas estão liderando vida de outras pessoas com uma vida totalmente destroçada nessa área. E nós precisamos acordar. O Haroldo citou hoje pela manhã esse livro aqui. Esse livro, ele tem uma influência muito grande sobre a minha vida. Foi daqui que eu comecei a enxergar muitas coisas e vocês podem depois ler um pouco sobre isso. Ele fala sobre essa malinha que ele saia por aí pregando o evangelho e a mulher estava lá com aquela mente antiga do palestino e o senhor, como o Haroldo citou, falou para ele, você pode sair com sua malinha e pregar à vontade, mas se você não consertar lá, tudo que você faz não tem valor de nada, de nada. Então, tem muita gente paternidade, exatamente. O Cristóvão falou que tem poucos, mas se alguém quiser, segunda-feira a menina está vindo e vai trazer. E tem também um outro livro do próprio Dereck Prince chamado Pais e Maridos. Maridos e Pais. Se você quer desenvolver um projeto na mão de Deus, tem duas coisas que você precisa começar a fazer bem, ser marido e pai. Não quer dizer com isso que os solteiros não possam trabalhar para o senhor. mas nós sabemos que Deus tem projeto com a família e a família é a base de tudo na sociedade. Tudo. Sociedade sem famílias restauradas é o que nós vemos hoje no país. Um destroço, um destroço. Famílias arrasadas, filhos sem pais, fazendo o que quer e avançando, avançando, porque o próximo passo é a anarquia que vai chegar e chegar com força. Então, ninguém falaria esses três versículos como nós estamos vendo aí. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, no verso 23, no verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, e no 25, como Cristo amou a igreja. Então, esses três textos têm um significado importante. Então, o significado mais importante do casamento é como Cristo e como a igreja. Então, o casamento é modelado, já falei também. Então, vamos ao próximo quadro. Encher a terra com pecadores ou adoradores? Porque o que nós percebemos hoje no meio da sociedade é que existe uma festa, é uma grande festa, assim, parece que as pessoas acham que honrar o casamento é fazer uma grande festa. E convida muito convidado, faz muita coisa bonita, filma, tira foto de tudo quanto é jeito, acha que isso é honrar o casamento. O honrar o casamento não é isso, não é uma grande festa. E o resultado do casamento também tem que ser produtivo para o reino, porque Deus não aplica nada que não seja para a glória dele. Então, ele não dê um homem a uma mulher e uma mulher a um homem simplesmente para eles desfrutarem um do outro sem que ele, com isso, vá ter glória nisso aí. Ele tem que estar envolvido também nesse projeto. Então, o casamento é para ter filhos, reticências. Há um duplo sentido nisso. O casamento é para a procriação, tendo bebês, mas não é tudo. Pode ser isso aí, mas não é tudo. Então, qual é o próximo passo? o propósito de Deus com o casamento nunca foi de acrescentar mais corpos à terra. Essa ordem saiu quando Deus criou o homem e depois que ele recomeçou com o Noé, ele também deu essa ordem. Mas será que Deus daria hoje, do jeito que o mundo está essa ordem, para continuar multiplicando pecadores na terra? Eu não acho que Deus tem prazer no pecado. então, quando nós casamos e vamos ter filhos, nós precisamos saber que esses filhos é para ser discípulos do Senhor. E aqui há uma responsabilidade sobre pais e mães, porque Deus não vai nos dar filhos para depois eles serem pessoas que vão espalhar o pecado pela terra. O objetivo é aumentar o número de seguidores de Jesus sobre o planeta. Esse é o objetivo. Por isso nós temos a responsabilidade de conduzirmos os nossos filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Ter filhos é a vontade de Deus? Claro, lá em Gênesis foi dada essa ordem. Salmo 127 também mostra isso, que aqueles que têm sua aljava cheia de flechas e dá essa conunção. Então, ter filhos é plano original de Deus na criação. Inclui casar, gerar filhos, ter filhos à vontade de Deus? Sim. Mas essa ordem foi dada quando o pecado não existia ainda. Então, se Deus trouxe a igreja à terra, é claro que Ele quer que os filhos desses cristãos sejam pessoas que vão andar com Ele. Não resta dúvida. Eu não sei por que alguns pais acham que pode gerar filhos e mandar eles para as universidades para serem bons médicos, bons advogados, bons administradores, mas não importa se eles creem ou não no Evangelho de Jesus. que é terrível, porque, possivelmente, pode ser que Ele herde o reino e Ele vai chegar no reino e vão perguntar pelos filhos dEle e Ele vai dizer o quê? Ele não quis nada, eu mandei, eu pregava em casa, eu tinha a Bíblia, eu ia para a igreja e Ele não ligou muito para isso. Isso não é desculpa, não é desculpa. Há uma responsabilidade sobre o homem de conduzir a sua casa, de orientar os seus filhos e colocá-los no caminho. Não? Às vezes, a gente tem que ser quebrado. Cadê o microfone? Esse daqui tem uma coisa maior, então puxa aí. Está aberto, está aberto. Então, a gente tem esse testemunho. Eu vi alguém falando que quantas vezes o seu filho viu você ajoelhado, orando, então, às vezes, a gente leva os filhos para a igreja, mas não tem essa prática em casa. Tem uma matéria na Revista Impacto que fala tudo começa e termina na família. É uma matéria muito boa e a gente precisa aprender isso. Os nossos filhos, eles precisam ver essa prática, essa verdade em nossas vidas. Então, tem um livreto também que fala primeiro altar e aí a gente entende que precisa ter esse culto doméstico todo dia pela manhã. Lá onde nós reunimos temos essa prática pela manhã juntar os filhos e ter aquela leitura pela manhã explicando tudo direitinho. Então, é bom. Às vezes, a gente leva para a igreja, o menino senta ali, mas ele não vê que isso é a necessidade mesmo, que isso é a realidade. Às vezes, nós damos ênfase a mais coisas, leva para o futebol, vibra com ele no futebol, na escolinha e tudo, mas não tem aquele compromisso com a igreja. O menino vai crescer e depois chega lá na frente e ele não vai ficar firme porque ele não viu o pai ter isso como foco, como objetivo. Então, o testemunho arrasta. Se o seu filho vê você orando o tempo todo, vê ele se envolvendo com o evangelho, ele vai ter essa prática. Então, ter filhos, o último ponto ali, o ponto B, ter filhos não é definitivo. Não é definitivo. Por que não é definitivo? no mundo caído em que nós vivemos, os homens estão casando, não só casando, mas também gerando filhos. Isso é bom? Gerar filhos é bom ou ruim? pode ser glorioso, mas pode ser doloroso também. Eu conheço muitas, muitas famílias que têm sofrido por causa dos seus filhos. Têm sofrido maus pedaços por causa dos seus filhos. muitos deles nasceram no lar onde a palavra já existia no coração dos pais. Só que eles não desenvolveram esse projeto com relação à sequência. Eles não compreenderam que o casamento não era só para desfrute ou para gerar um filho a minha imagem, semelhança. Que coisinha bonitinha, parece com o pai, parece com a mãe, todo mundo brinca, todo mundo gosta. Não é só isso. Esses filhos precisam ser conduzidos, orientados, para que eles sejam mais tarde, discípulos de Jesus. Então, a gente quer ir ao mundo, quer pregar ao mundo e, às vezes, na nossa casa não existe a salvação. E é isso que Deus não aceitou do Dereck quando ele estava saindo, para lá e para cá. Então, a mesa é um bom lugar para começar a ensinar boas maneiras às crianças. A mesa é um bom lugar. Quando você, com essa ideia que, me perdoe, os irmãos que se tem da igreja como uma casa onde entra centenas de pessoas e sentam um olhando para a nuca da outra para ouvir um homem pregar alguma coisa e depois voltar para casa sem ter contato, sem comunhão, então, isso tirou a igreja de dentro das famílias. Depois da queda da igreja como um todo, uma das piores coisas que aconteceu foi a igreja ter saído dentro das casas, dentro das famílias. Então, o casamento é um lugar para fazer discípulos. O casamento é um lugar para fazer discípulos. E nós vamos ver isso aqui para frente. porque, nessa questão de ter filhos, você pode até não, tem muita gente com problemas que não pode gerar e tal, mas, mesmo assim, você pode gerar filhos espirituais, tomando crianças para criar, talvez crianças que estão abandonadas, levando para a sua casa e você poder gerar naquela vida a vida de Cristo ali dentro com a graça, como o Haroldo falou de manhã. Uma das coisas que mostra o que você crê quando aquilo que você faz gera frutos. Não adianta essa coisa de você estar enganando, achando que é uma coisa e todo mundo olha e não vê, olha para a sua casa e não vê. Nós precisamos entender que a palavra ela é viva, ela tem poder de transformar. Quando você é firme naquilo que você crê e você passa isso com graça de Deus, com firmeza, com ternura, então, acontece. As coisas acontecem. Então, ao lar é um bom lugar para produzir discípulos. O pai tem a responsabilidade. Essa é a primeira coisa que nós queremos. Em Efésios, Efésios 1,14, aliás, 6,1,4. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Depois ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí, no verso 4, ele diz, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Nós achamos que provocar, eu pelo menos pensava que provocar a ira era, de vez em quando, você corrigir ele por qualquer bobagem que ele fizesse. mas nem sempre. Às vezes, você provoca a ira do seu filho deixando ele fazer o que ele quer, porque aquela criança, mais tarde, ela vai ser um problema para você e para a própria sociedade. Eu sou um pouco radical e acho que o casamento hoje está muito de moda, todo mundo quer casar, mas eu acho que tem pessoas que não deviam casar, porque elas vão complicar mais a situação do planeta. vai colocar filhos na terra e vai abandonar, vai deixar, vai... Na minha geração, nessa geração que eu estou vivendo, eu tenho visto uma qualidade de homem que eu fico surpreendido. Eles não têm capacidade para nada, eles não têm força para nada. Às vezes, tem mulheres que são muito mais audaciosas, muito mais valentes, encaram, decidem qualquer coisa e eles não têm... Foi dado a eles essa capacidade e eles não geram, não produzem, não fazem. Então, esse tipo de homem não deve realmente casar. E você, moça, também não casa com esse tipo de homem. Então, filho, obedecer os nossos pais. Ambos, não só o pai, e não só a mãe, mas os dois juntos trabalhando em conjunto. Essa é uma coisa que precisa ser observada, porque há uma tendência natural de que o pai seja, quando ele é firme, ele seja mais radical. E quando ele não é radical, a mãe sempre ajeita os problemas dos filhos. Os erros dos filhos, as mães sempre buscam ajeitar. E quando o homem não tem postura, então esse menino vai crescer tendo dificuldades, dificuldades, tendo problemas. Então, é os dois trabalhando junto. A liderança é do pai. Ele é o responsável, mas os dois têm que estar de comum acordo. Não pode haver divisão, porque se há isso, então ele começa, então, a jogar. Os meninos são muito inteligentes, eles começam a jogar. Eles sabem onde ele consegue tirar as coisas que eles querem. e aí ele procura um, quando ele não consegue, ele vai no outro. Aí o outro gosta, deixa, aí quando vai ver, cria um problema entre o marido e a esposa, porque um disse que não e o outro disse que sim e agora quem fica? Quem manda? Como às vezes não quer contrariar um ao outro, termina criando dificuldade. Então, o pai tem a liderança, mas quando se trata do direito da criança, o foco muda. Não é só o pai, não é só a mãe, mas os pais. Pais, não provoqueis a ira dos nossos filhos, mandando, deixando eles fazer o que eles quiserem, sendo omisso dentro de casa. Então, a minha primeira observação é que no casamento os pais têm uma responsabilidade de conduzir os filhos na disciplina e demonstração do Senhor, como no verso 1. E você pode ouvir esta verdade em Provérbios 6, de 20 a 21. Pode lembrar o que Paulo lembrou a Timóteo também, em 13 e 14. Alguém pode abrir aí em Provérbios 6, de 20 a 21? Se alguém achar, pode ler aí. Provérbios 6, 20 e 21. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe da lei de tua mãe. Aça perpetualmente ao teu coração e pendura ao teu gestão. Então, ambos trabalhando em conjunto, tem as ordens da casa, então, ambos cumprem. Não é aquela coisa do sentir, ah, mas é um bichinho, é uma criança ainda. Uma criança, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não está criando um gatinho de estimação e um cachorrinho que você vai ajeitando as coisas. Não, é um ser humano, um pecador e potencial. se deixar ele mais tarde vai pôr a corda no teu pescoço. Isso ninguém ensina, custo para fazer birra, custo para querer tomar o que é do outro, querer as coisas na hora errada, isso ninguém ensina a criança nenhuma, aquilo já vem, é da natureza caída. Então, nós precisamos ter cuidado com isso para depois nós estarmos chorando. eu tive cinco filhos e eu era muito egoísta, claro, ainda tenho muito disso hoje. E uma das coisas que eu não queria na minha vida era chegar à minha velhice e estar correndo atrás de menino para resolver coisa deles. Então, eu me cuidei logo, falei, não, esses moleques vão entrar na ordem agora, porque quando eles crescerem, eles cuidam da vida deles e eu não vou ficar criando filho que eles arrumaram na rua, como a gente vê, a avó sempre vai cuidar do netinho que a menina ou menina arrumou lá sem responsabilidade. E aí, vem a vida dela, já cansada, para estar correndo atrás de criança. Então, eu procurei ser exigente. Mas era egoísmo, não estou dizendo que era visão, não. Eu era cristão, mas eu não tinha visão de paternidade. Eu queria era ter uma velhice sossegada. Essa era a verdade. Mas, mas, Deus foi abrindo meu entendimento e fui vendo, a partir dessas literaturas, que havia algo mais. Havia um projeto em cima, dentro do relacionamento da família. Não é ser um casamento, ter mulher, dormir no quentinho, e cheirar e beijar. Não é só isso. Tem muito mais do que isso. Aqui está cheio de jovens que, mais tarde, certamente, vai contrair matrimônio. Estão buscando contrair o matrimônio. Então, há uma responsabilidade. Então, é importante pai e mãe unidos neste esforço. Nem sempre é possível, porque hoje, dentro da cristandade, aceita-se que se carregue julgo desigual. Ou seja, um é cristão, mas o outro é bonzinho. Aí casa o cristão com o bonzinho. E aí haja problemas para dentro da igreja. Irmãos, isso não existe. Ah, ele não é crente, não, mas é melhor do que muito crente, é bonzinho. Vamos casar, casa com ele, não é nada não, é gente boa. Aí a sogra já entra, não é gente boa. De vez em quando me traz um presente, me traz uma rosa. Boba, está trazendo uma rosa porque vai arrancar a tua filha de lá e depois tu vai ver como é que é as coisas. então nem sempre isso é possível nesse esforço. Porque por causa da divisão, um quer puxar para um lado, o outro puxa para o outro. Mas, no geral, tem que ter uma frente unida. Deus é um. Pai, filho, Espírito Santo, mas há uma frente unida. Você não vai conseguir pegar erros nenhum e outro. E nós, como marido e mulher, precisamos estar unidos para conduzir os nossos filhos no caminho corretamente. Então, não deixe as crianças manipularem, nenhum nem outro, e jogar um contra os outros. Ah, você é muito carrasco. Muito carrasco com ele. Não é assim também, não. precisa... É uma criança, tem que ter jeito. Não, às vezes, o menino faz coisas que a gente precisa ser firme. O provérbio diz que nós precisamos pegar a vara com respeito. Agora, apareceu a lei da palmada, você não pode mais dar. Não deixe isso entrar na casa de vocês. É, não dá palmada, usa logo a vara. É melhor. A lei é só da palmada, então, usa a vara. a tarefa mais fundamental dos pais é mostrar Deus para as crianças. É dentro de casa que as crianças vão aprender quem é Deus. A criança, eles vão ter anos de exposição, exposição neste universo antes mesmo de saber o que é o universo. Eles estão expostos aí, vendo uma coisa ou outra, sem saber o que é o universo. Eles não sabem que tipo de justiça, o que é justiça, mas eles vão ter que aprender em casa esse tipo de justiça que os pais devem exercer. eles vão encontrar Deus na autoridade que os pais têm. A criança está absorvendo do pai sua força, a liderança, a proteção, a justiça, o amor, e eles também estão observando da mãe os cuidados, a nutrição, o calor, o aconchego que a mãe tem para dar, e ainda a intimidade, justiça e amor. Claro, todos esses se sobrepõem. Então, nós não podemos achar aqui que é uma coisinha qualquer que a gente deixa eles pirnear, se jogar no chão, gritar, vai ao supermercado, chega lá e quer um carrinho, não está no orçamento, mas ele traz na raça, e aí vão deixando correr e depois o resultado é funesto. Então, tudo está acontecendo antes que a criança saiba qualquer coisa sobre Deus. Quem vai passar... Onde é que um filho vai primeiro se espelhar para encontrar Deus? O pai. Eu conheço pessoas que estão hoje na obra servindo a Deus e tem problema com a paternidade divina porque não teve a paternidade natural. Ela desconfia de Deus porque o pai muitas vezes foi um alcoólatra, foi um viciado e ela não tem segurança porque não viu esse exemplo dentro da casa. Então, é dentro do lar que ele vai aprender primeiro sobre Deus. Então, tudo isso está acontecendo, porque o pai e a mãe têm mostrado à criança com a sua vida como Deus é. Quando a gente vive, a gente, como ele falou, a gente, o menino entra querendo saber do mal, encontra a mãe ou o pai lá curvado, orando a Deus, as bochilas. Não pode falar agora não, ele está orando. Ele está começando a entender como que as coisas se decidem, como as coisas resolvem. Me lembro de uma situação, eu tinha viajado para uma cidade lá e tinha um encontro lá, parece, e a minha família, tinha uma menina minha que estava doente, irmão das filhas, e a minha esposa ligou, falando, olha, a situação piorou e como é que vai fazer agora? Eu falei, põe o telefone no ouvido dela aí. Aí eu orei. Aí depois liguei, falei, ficou boa. E eles aprenderam, a ver a fé exercitada, praticada no dia a dia. Isso vai fazer com que essa criança busque conhecer quem é Deus. A ordem de educar seus filhos não depende de ele ser receptivo ou não à educação. É o seu papel, foi Deus que lhe deu. Não é uma questão de que se ele, ah, ele não aceita, ele já está. Não, é seu papel. Você deve fazer aquilo porque é Deus o superior que está te dando essa autoridade. Pais e mães, especificamente, os pais, não têm que pedir para ser líder dos seus filhos. Sendo assim, portanto, são responsáveis. Aí você pode chegar para mim e perguntar, espera um pouco aí. Alguém pode dizer como Deus vai me responsabilizar por algo que eu não tenho competência de mim mesmo para fazer, que é salvar a vida dele? Talvez se alguém pergunte ou você esteja perguntando isso, como Deus vai me responsabilizar? Sou eu, salvador? Não, Deus não te chamou para salvar teu filho, não. Mas ele te chamou para pastorear os teus filhos com a palavra. se você pastorear, você vai lograr êxito. Sim, mas aí você pode me perguntar novamente, será que eu posso salvar o meu filho? não. Mas tem uma frase que eu gosto muito. Você deve orar como se não pudesse salvá-lo, mas deve educar como se pudesse salvá-lo. E aí, você está fazendo a coisa correta. Ore como se não pudesse. Não, eu não, Senhor, agora não fica só orando. Às vezes eu vejo pais e mães orando por coisas que é eles que precisam fazer. Deus não vai agir. Nisso aí, Deus não vai agir. Você precisa tomar posição, porque é a sua parte. Deus já jogou a bola para você. Não adianta jogar a bola para ele. Ele vai jogar de volta para você. É a sua responsabilidade. A frase é, ore como quem não pode salvar seus filhos, mas eduque como se você pudesse salvá-los. Então, a responsabilidade vem da preguiça de não querer fazer nada. Ficar só esperando em Deus. Orar a Deus. Está vendo lá meu filho? Está nas tuas mãos. Eu profetizo que ele vai ser isso. Ah, irmãos, paciência. Às vezes está precisando de um couro, você vai profetizar? Não, não é hora de profecia, não. É hora de pegar a vara mesmo e resolver a coisa. Ou sentar para uma conversa ou dar um castigo. ou então eu profetizo agora. Então, o principal papel dos pais é conhecer a Deus e os seus atributos e, em seguida, passar isso para os seus filhos. Não passar só de lábios, né? É como José Fácil se tornando. Não é só pegar na mão e levar para a igreja e chegar lá sentar no banco, o menino não quer nem saber de estar na igreja e aí você pega, arrasta ele, chega lá, senta no banco. Aí ele fica ali irritado, aí ele vai, aí ele vai calculando. Então, eu já tenho 15, eu já tenho 16. Quando eu chegar no 18, nunca mais eu piso o pé aqui. E é assim que muitos crentes têm perdido os filhos, porque eles entenderam que é para levar para sentar no banco, vai para a escola bíblica, vai para lá. Enquanto está debaixo da autoridade, ele faz isso a pulso. E tem piores ainda, tem daqueles que faz ler um Salmo 119 de joelho. Aí esse menino não vai querer saber de Bíblia quando ele chegar lá adiante. Ele não quer nem saber, porque a Bíblia foi usada como um castigo. Isso é errado. Então, nós precisamos entender que é na nossa casa, sentado na mesa, onde as grandes decisões, o garoto tem um assunto sobre cinco pontos que fala, as maiores decisões que nós tomamos nas nossas vidas, na vida da nossa família, não é dentro da igreja que se toma, é dentro da casa ou a igreja na casa, sentado, conversando com eles. É de lá que saem as decisões. Eu vou estudar para isso, eu não quero estudar, eu quero ser isso. E aí a gente vai guiando, abençoando e conduzindo a vida. E aí acaba as dificuldades. É daí que sai. Então, pais apontando para Cristo e a igreja. Por fim, Deus ordenou tanto ao pai como à mãe que estejam envolvidos com a criação dos seus filhos. No mundo moderno, cada um sai para um lado e fica a babá ou então a TV, que vai ser a babá dessa criança. Para ele ficar vendo Bob Esponja, não sei o quê, e ali está tudo... Outro dia eu estava vendo um desenho de um tubarão e o tubarão era meio... Mas um tubarão meio esquerdista assim é complicado, mas a mensagem... Mas a mensagem era... Aí, na conversa, na conversa ele dizia assim, é, mas você sabe que você é diferente, então nem todo mundo aceita as diferenças. Então, tem uma mensagem, você põe um filho na frente de um desenho e está pensando que ele está fazendo grande coisa. E, às vezes, dentro do próprio desenho já existe um desvio de conduta. E aí você está passando quando era você que deveria ensinar. E se teu filho vai ver televisão, senta junto com ele. Senta junto com ele. Se a televisão dá para você assistir, dá para ele também. Se não dá, então não dá para ele também. Mas, muitas vezes, ele vai ver coisas que você... Então, é o papel do pai e da mãe criar o filho. Como marido e mulher, eles estão... São um símbolo da manutenção da aliança, do amor entre Cristo e a igreja. Seu projeto é que as crianças cresçam assistindo Cristo, amor à igreja. E assistir o deleite da igreja submetendo a Cristo. Se as crianças nascem lá e ver isso, elas vão querer ter casamentos sólidos, não vão fazer aventura. Hoje, eu vejo meninas com 13, 14 anos, ou a idade maior de 16, querendo logo sair de casa. Isso é resultado de uma família deteriorada. Família que não tem sustentação. Porque, quando um pai dá sustentação na sua casa, oferece amor, carinho e orientação para a família, essas meninas não precisam sair de casa correndo atrás de qualquer homem que passa na frente delas. Porque não está fácil encontrar homens. Digam amém, irmãs, que não está fácil se você precisar orar muito. Não está fácil. Então, gente, a casa não é apenas uma estrutura física onde a família entra, onde mora, onde tem o endereço do teu correio, onde estaciona o teu carro. Ela é o lar. Ela deve ser o lar. Então, qualquer lugar, seja uma mansão, seja uma choupanazinha, uma barraca, ela vai se tornar um lar quando existe vínculos entre as pessoas que moram ali dentro. Não é um lar porque é uma casa. Ah, é uma casa. é um lar bonito, mansão, tem isso, tem aquilo. E não tem o principal. A vida de Deus circulando, pais responsáveis, pai de autoridade, mãe que sabe cuidar dos filhos. E aí, isso não é um lar. Tem uma frase que diz assim, lar é onde o coração está. Não é uma boa frase. A frase boa é essa. Lá é o lugar onde o coração é formado. Esse é o lugar, esse é o lar. Porque ali você forma o coração do teu filho. Irmãos, creiam nisso. Nós somos capazes, Deus nos deu capacidade de orientar a vida dos nossos filhos e colocá-los perante a face do Senhor. Você é testemunho, exemplo, para uma sociedade corrompida, onde hoje, na adolescência, tudo é permitido. Tudo é permitido. Infelizmente. Eu vi uma frase, eu vi uma frase do Carlos, que eu reaprendi na mesma hora. O cara colocou no Carlos, meu sonho era ter filho, hoje eu vivo pesadelo. Existe no lar algo dinâmico sobre o relacionamento do coração humano. no lar o coração pode ser endurecido, mas também pode ser trabalhado, quebrantado, para ser um exemplo de vida na sociedade, um exemplo no meio da sociedade. Então, nós, nós, que recebemos a vida, temos a capacidade de gerar esse ambiente. Isso é que é importante, é que, através do conhecimento da Escritura, da Palavra, Deus nos deu essa capacidade de gerar esse ambiente que vai introduzir esses filhos numa dimensão de vida além dessas coisas que nós vemos por aí. Envolvimento sexual, ficar, sai, entra, namora com um, com outro. Gente, isso não é princípio para a Igreja adotar. Está fora completamente. Então, deste modo, nós podemos dizer, com certeza, que o justificado mais profundo do casamento é a exibição do amor entre Cristo e a Igreja. E a continuação deste ato é fazer as crianças discípulos de Cristo. Então, duas coisas que têm que ficar claras. No lar, essas crianças vão assistir a continuação desse projeto de Deus que vai ser mostrado no universo. talvez a gente ache que o Senhor vai arrebatar a Igreja do jeito que está, porque a gente não sabe o que de fato é um casamento. Porque, se nós entendermos de fato o princípio de Deus dentro do casamento, a gente sabe que a Igreja precisa ainda ser colocada algumas pedras preciosas. Ela é gloriosa. Ela vai ser mostrada. O universo vai ter que ver que o Senhor conseguiu uma noiva, mas não é qualquer uma. E quem já casou aqui sabe que no dia do casamento tem o dia da noiva. Esse dia aí ela está só para embelezar, porque é o momento da vida dela, é o momento, é o divisor de água. E a noiva de Cristo vai ser diferente? Você acha que, ah, estou esperando, está lá uma bagunça danada, pecado, estou esperando Jesus voltar para eu ir para o céu. Que céu? Então, hoje a igreja precisa apresentar essa mensagem clara, retratando a família cristã como Deus a idealizou. Não esse negócio de casais, se não der certo, ah, manda embora, arruma outro. Porque o negócio é ser feliz. O negócio não é mostrar uma parábola para o universo, não é mostrar Cristo e a igreja. O negócio é eu ser feliz. Então, se eu não sou feliz, então, manda embora aquela pessoa e vou procurar outra para eu ser feliz. E cada um está procurando sua felicidade, mesmo dentro da igreja. A busca não é para a glória de Deus, para a glória de Cristo. A busca é meu prazer e minha felicidade. E isso não convém. Eu não sei se minha esposa está vendo de lá, mas se eram duas pessoas que nunca deviam dar certo, era eu e ela. Mas, gente, a responsabilidade do compromisso fez com que nós andássemos, chorássemos, orássemos, até chegar em um ponto onde a coisa se estabilizou. Porque, se fosse do primeiro ponto, era só separação rápida. Talvez ela, não por causa dela, por causa de mim, que era um trator terrível. Deus teve que burilar, então ainda diz que é verdade. a igreja aprova. A igreja aprova. Então, na observação do Jibon, no início, a gente, quando as famílias passam mais tempo juntos no lar, quando elas não passam tempo juntos no lar, então os surdamentos da sociedade começam a ruir. isso é uma coisa que nós vemos hoje nas famílias, exatamente isso. Todo mundo buscando ter dinheiro para comprar o que não precisa. Joga fora, compra outro, compra iPhone, iPod, iPad, não sei o quê, tanta coisa, toda hora aparece um novo e a gente tem que estar correndo atrás para se manter atualizado. E, às vezes, a gente está sacrificando, levando nosso filho para um altar de sacrifício, colocando diante de uma pessoa, talvez, que não tenha responsabilidade, nem tenha conhecimento. Lá na Bahia, na minha terra, tinha uma menina que casou com um moço e não deu certo o casamento, separou, tinha um filho, gerou esse filho, então ela era professora, precisava se manter e saiu, saia todo dia para trabalhar e deixava com uma menina tomando conta. E começam a ouvir a dificuldade no menino, o menino não falava, já chegando à idade, não falava palavra nenhuma. E, quando começou a falar, começou a gaguejar, aprendeu com a babá que era gaga. Então, às vezes, a gente está expondo os nossos filhos a qualquer coisa, desde que a gente ganhe dinheiro, que a gente tenha o nosso prazer de consumir, de comprar, de ter, e, às vezes, estamos colocando ele num altar de sacrifício e Deus vai nos pedir conta. Deus vai nos responsabilizar, porque, quando ele nos dá filhos, é para que ele vê em nós e nos dá a ferramenta para conduzi-los de volta para ele. Não tem outra, não pense em outra coisa. Todas as vezes que Deus te dá a possibilidade de ter um casamento, gerar filhos, ele está dizendo, olha, cuida deles aí, como ele fez com Isaac, pediu Isaac, depois que Abraão deu, falou, agora você toma conta, é meu, você já me deu, agora conduz aí. Toma conta, dirige-o, faz dele um discípulo para seguir os meus passos. E aí, ele vai caminhando nisso. Então, irmãos, bons casamentos, para mim, é fazer bons lares para produzir em nossos filhos fiéis discípulos de Cristo. Isso, para mim, é que é bom casamento. Não é porque teve uma festona, porque mora numa mansão e conseguiu comprar apartamentos e morar não sei aonde, pode viajar para lá e para cá. Não é isso que, para mim, é um bom casamento. Bom casamento é quando você pode formar lares onde você vai viver essa parábola em realidade, o dia a dia e teus filhos podem assistir isso e desejar mais tarde também construir isso e assim formar família. Tudo isso que nós estamos ouvindo e aprendendo nesses dias aqui, pode ser que não vá gerar muita coisa se nós não compreendermos que a família está envolvida nesse projeto. Pode ser que você não dê um passo muito, muito adiante, porque se você não, igual como Deus falou com o Derek Prince, ou você cuida direito da sua casa, então não saia por aí querendo fazer isso e aquilo outro, fazer a obra que Deus não está te mandando fazer isso. A primeira responsabilidade que ele te dá é cuidar de uma ovelha que é a tua mulher e depois vem as outras ovelhas, aí quando você consegue dirigir bem essas ovelhas, aí agora ele vai te dando outras ovelhas, vai te dando mais ovelhas e aí você vai cuidando, daí você selou o seu ministério. Então, irmão, vamos ao trabalho, no lugar de oração, na mesa da cozinha, vamos ao trabalho, fale de Cristo a eles e fale deles para Cristo. Vivamos essa parábola, Cristo amou a igreja e a igreja está sujeita a Cristo. Tem um videozinho que eu gostaria de exibir, tem alguns conselhos práticos, mas não sei se vocês querem conselho. Conselhos práticos é, primeiro, assuma seu devido lugar como cabeça da casa, isso é para homem, da família. Não adianta você ficar empurrando, tem homens que gostam de empurrar as coisas nas costas das mulheres. Tem uma reunião de pais e mestres, vai tu, porque eu não tenho tempo, aí vai a mulher. O marido nunca vai na reunião da escola dos filhos, sempre quem vai é a mãe. Mas é o papel do pai. Ou então manda a avó, e quando a mulher trabalha, manda a avó, que é para substituir. Lembrou bem, Confie em Deus para obter a graça necessária, não negocie princípios ou regras, todos temos direitos e deveres, você precisa ensinar o seu filho dentro da sua casa, ele não só tem direito, não é o meu filhinho, meu pai nunca me deu nada, me maltratou, então eu faço tudo para ele. não vai por aí, não vai por aí. Estuda a descrição de suas tarefas, tem gente que está casando sem saber nem o que é casamento, só para ter uma outra pessoa, só para outra vez atrás de sexo, só isso. Como isso não preenche, o resultado imediato vai ser um problema e possivelmente uma separação. Então, precisa saber, cada um dos dois, precisa saber por que estão casando. Há uma responsabilidade nesse ato. Então, estude cada um, não só o homem, como a mulher, estude a descrição desse ato. Ser pai é o primeiro chamado para o homem, dedique-se ao seu papel de forma integral. Sacrifique qualquer outra coisa, menos esse momento. Estava lendo uma história de um advogado, advogado americano, um bom advogado, por sinal. Ele disse que durante toda a vida o maior presente que ele recebeu do pai dele foi, ele deu 365 horas, dava 365 horas por ano para ele. Cada dia ele dava uma hora para esse filho. Ele falou que isso fez a história da vida dele, porque ele dava tempo, e quando você fala em amor para uma criança, você está falando em dar tempo de qualidade para ele. Falar amor não é chegar a comprar um brinquedinho, uma boneca, um carrinho e dar para ele, não. Quando você está falando de amor para ele, está falando de tempo, de estar junto, de andar junto, de ensinar para ele princípios e caminho. Ele vai aprender com você, andando com você. Andando com você.